Os distribuidores de Goiânia apresentam linha Prêmio Ford, carros completos, preços imbatíveis e taxa zero. Fusion, a partir de R$ 79,990, com R$ 39,995 de entrada e saldo em 12 meses, com taxa zero. Focus Hatch, entrada de R$ 27,495 e saldo em 24 vezes, com taxa zero, com ABS grátis. Focus Sedan 2.0, entrada mais R$ 36,850, com taxa zero. É a melhor oportunidade do mercado, nos distribuidores de Goiânia.